A luz de Cristo Demos graças a Deus A luz de Cristo Demos graças a Deus Eis a luz de Cristo Demos graças a Deus A luz de Cristo Demos graças a Deus Eu me encontrasse Para cantar a glória desta chama De sua luz um raio me transpasse Veja a sua vela na sua casa Tante conosco que uniu Que uniu de novo o céu e a terra Noite de arreglamento da dor em cada lar que nos acompanha Vem a noite de alegria Vem da vida Enviar em o vosso Espírito Senhor E da terra toda a paz se renovar Ele está vivo Ele vive Cantemos irmãos Acenda as luzes da sua casa e cante Glória, Ele ressuscitou Glória, Ele ressuscitou E ao vosso Espírito Senhor E ao vosso Espírito Senhor Viva o ressuscitado Viva Jesus Cristo Glória E ao vosso Espírito Senhor Obrigado Jesus Aleluia 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 Banhados em Cristo Somos uma nova criatura As coisas antigas já se passaram Somos nascidos de novo Aleluia 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 Obrigado Padre Mário Sartori Amém Amém